A CIDADE NO BRASIL Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer sem o olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura passe Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriguei E pode me chamar de otário eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra macramatizar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriguei E pode me chamar de otário eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra macramatizar Fui lá e traumatizar Pronto Pronto Descobrimos Como insegura nasce Estamos com수 Pronto Quiem Pronto Minha